Veja só, vencemos a crise e agora podemos dar um salto de crescimento. Com ousadia, mas sem demagogia. Com modernidade, mas sem prometer o que não podemos cumprir. Está chegando a época de colhermos juntos os frutos de nossos sacrifícios. Vencida a crise, chegou a hora de cuidarmos do desenvolvimento, do emprego e dos nossos jovens. Obrigado.